... do Presidiário Valsa, para ser gravação com orquestra, letra em música de Teixeirinha, Mi Maior. Queria agora estar nos Seus braços, minha querida. Beijaram Seus lábios com todo o calor, como sempre a beijei. Mas me encontro preso, atrás de uma grade, eu errei na vida. Perdoa, meu anjo, eu feri um homem, mas não o matei. Me arrependi de tudo o que fiz, sozinha, infeliz, ficaste, meu bem. A cadeia é triste e cruel, mas eu sei que você é fiel. Mil vezes provou que me ama também. Música Atrás dessa grade, que cerca o meu corpo, estou tão sozinho. Quatrocentas noites, quatrocentos dias, ficarei aqui. Tem sido tão triste, minha solidão, sem o seu carinho. Eu não vejo a lua, o sol muito pouco, fico quase louco na minha prisão. O que me acalma, meu bem, é que sou preso também, na feliz cadeia do seu coração.